Música Paz e bênçãos pra você, meu querido irmão que nos acompanha. Este é o programa Verbo, a Palavra de Deus, da Diocese de Santo André e da TV Mais ABC. Hoje, quarta-feira, dia 22 de janeiro, nós estamos na segunda semana do Tempo Comum. Eu sou o padre Guilherme, da paróquia São Jorge, que fica na cidade de São Jorge, em Santo André. E nós somos convidados a acolhermos esta palavra que o Senhor hoje nos dirige. Evangelho segundo Marcos, capítulo terceiro, versículos de um a seis. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca, levanta-te e fica aqui no meio. Perguntou-lhes, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus, então, olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. E disse ao homem, estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Esta é para nós a palavra da salvação. Hoje nós contemplamos Jesus inflamado pelos sentimentos da ira e da tristeza. Qual o motivo da tristeza de Jesus? A dureza dos corações das pessoas de seu tempo. Vale lembrar que muitas vezes em que a Bíblia fala de coração, ela está falando, na verdade, da mente. Então, muitas vezes, no tempo de Jesus e também hoje no nosso tempo, nós podemos cair na tentação de sermos cristãos de cabeça dura, de coração endurecido, sem deixar-nos transformar, interpelar, questionar pelos atos, pelas palavras de Jesus. É sempre tempo de fazer o bem. É sempre tempo de colocarmos em prática os valores do reino dos céus que todos nós somos convidados a construir. Que não tenhamos medo, que não deixemos para amanhã e que não critiquemos também aqueles que se dedicam grandemente ao serviço de Jesus. Vamos nos colocar na presença de Jesus neste dia, assim como o homem da mão seca. Jesus nos convida para levantar, para estar no meio, no meio da comunidade, no meio do mundo. E Ele nos liberta, Ele nos cura, Ele nos salva, tira de nós tudo aquilo que nos impede de ser fiéis, tudo aquilo que nos impede de ser santos. Vamos, então, nos lançar nos braços de Jesus e viver com alegria a nossa missão. Sobre você, sobre toda a sua família, desça e permaneça para sempre. A benção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A benção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.